O Jornal da Cultura conversou com Leonardo Doria, editor de um site para brasileiros e que mora na capital da Noruega. Ele contou como foram os momentos depois do atentado e a reação da população diante de tanta violência. Leonardo, boa noite. Boa noite, Maria Cristina. Onde é que você estava na hora que houve a explosão? Eu estava no meu escritório, que é localizado a uns 600, 800 metros do local onde aconteceu a explosão. Eu vi que naquele momento começou muita gente a correr de um lado para o outro, mas na verdade em direção ao mais próximo, ao local onde aconteceu a explosão. No caminho entre o trabalho e a minha casa, eu passei pela rua e vi as pessoas. A gente não falava umas com as outras, mas a gente olhava e podia perceber que as pessoas estavam chocadas. O envolvimento da Noruega nos ataques da OTAN no Afeganistão e na Líbia, é isso que as pessoas estão querendo usar como desculpa para um possível ataque terrorista aqui na Noruega. E isso, confirmado, com certeza vai acentuar o preconceito. Um ônibus, um norueguês apontando para uma pessoa da Somália e falando, ó, aí o que seus amigos fizeram, tá vendo?